Por que o clitóris aumenta com o uso de anabolizantes? Veja agora no Guga Repórter. Mulheres que usam anabolizantes ficam com clitóris maior. E isso já é de conhecimento geral, principalmente quem é do mundo da maromba. Mas o que ninguém nunca te falou é por que isso acontece. Basicamente, o pênis e a vagina são homólogos. Eles têm a mesma origem embriológica. Eles são bem parecidos. Ambos são sensíveis aos hormônios andrógenos. Mas o menino recebe uma quantidade muito grande desses hormônios e por isso o pinto cresce. E por isso, quando a mulher começa a usar esses hormônios, o pintinho dela ou o clitóris dela também cresce. Atenção homem que está assistindo esse vídeo. Não vá achando que seu jubileu vai crescer usando hormônio, porque não vai não. Como o homem recebe muito desse hormônio, o seu jubileu chega no tamanho máximo na puberdade. Apesar do aumento do clitóris ser um colateral muito temido pelas mulheres, principalmente das que não usaram anabolizante ainda. Aquelas que usam hormônio com frequência, costumam relatar que melhora o prazer na hora H. Quando alguma menina me diz, Ah, Guga, meu maior medo é de o meu clitóris aumentar. Aí eu sempre pergunto, mas é você que não gosta? É você que acha feio? Ou você tem medo do seu boy não gostar? Quase sempre a resposta meio envergonhada é que, na verdade, elas têm receio do boy não gostar. Presta atenção, aqui na tela tem a segunda terereca mais linda do mundo. A primeira é a sua que está vendo esse vídeo. A intenção desse vídeo não é fazer apologia ao uso de nenhuma substância. Mas para você, mulher, parar de neurose com estética de pepeca. Por incrível que pareça, já existe até concurso da vagina mais bonita. Você que já sofre pressão para estar sempre mais bonita, você vai arrumar mais uma coisa para se preocupar? Pelo amor de Deus, estética de pereré.